O Ministério da Agricultura inaugurou uma sala com tecnologia de ponta que vai ajudar a reunir dados sobre a agropecuária brasileira. A expectativa é que essas informações aumentem a competitividade e a produtividade do setor. O Observatório da Agropecuária Brasileira vai reunir dados sobre o setor produzidos por diversas unidades do Ministério da Agricultura. As informações serão usadas para auxiliar na tomada de decisões e elaboração de políticas públicas. Essa é a nossa ideia, de colocar tudo em conjunto para que essas informações sistematizadas possam nos ajudar na condução, enfim, do que nós queremos fazer dessa política pública, principalmente para o pequeno agricultor. O Observatório vai funcionar em uma sala na sede do Ministério da Agricultura em Brasília e vai contar com telas de vídeo integradas, computadores e equipamentos para videoconferência. Entre os dados que estarão disponíveis estão imagens de satélite e gráficos com dados econômicos sobre o setor agropecuário. O Observatório faz parte de um conjunto de ações que tem como objetivo aumentar a competitividade e a produtividade do setor agropecuário brasileiro, identificando, por exemplo, riscos de perda de mercados e problemas sociais ou ambientais no campo. O Observatório vai funcionar em Brasília e vai funcionar em Brasília e vai funcionar em Brasília.